O Ciro, você outro dia já tinha, nós tínhamos gravado o La Espineta e você, esse aqui mais um vinho da linha dele, nós fizemos um Espineta que você me contou que era o vinho mais premiado depois do Gaia e ninguém sabe disso. Não, e na verdade esse é o motivo porque ele acabou indo para 20, porque na Mistral eu ficava sempre abafado pelo Gaia, pela fama do Gaia. Ele é um vinho, um produtor de vinhos da qualidade equivalente ao Gaia, é o segundo mais premiado do Piemonte da Itália depois do Gaia, é uma pessoa espetacular, eu fiquei conhecendo também numa vinítole, ele estava com uma mulher nova, na época não, mas agora estou tentando trazê-lo ao Brasil. Ele nunca veio ao Brasil? Não, através da mulher nova eu estou tentando trazê-lo. E você sabe que houve um episódio interessante lá, triste, mas sintomático que mostra bem o que é o país com cultura vinífe. No ano passado ele sofreu um roubo enorme, entraram na adega dele e levaram só os melhores barulhos, os cruzados barulhos. Não é qualquer vinho não, ladrão. O cara é um ladrão qualificado, bebia bem. Bebia bem, levou só o que tinha de melhor. Que é isso? E aparentemente ele não encontrou mais os vinhos, nada. E quando apareceu isso eles mandam um alarme para os produtores, a ficar de olho se apareceram. É, ficar de olho porque está acontecendo. Mais um apareceu aqui. E a linha dele é grande ou não? Ele é especialista nos vinhos tradicionais do Piemonte, ele produz excelentes barbaresmos, barulhos, dolcetos, barbeiras diversas, esse é um barbeiro e branco, ele produz um chardonnay espetacular também. Aliás, pouca gente sabe, o Piemonte tem um chardonnay, maravilhoso. Que são surpreendentes. O Monteriolo do Copo, o Gaia Rei do Gaia. É, o Gaia Rei é um absurdo. O dele, eles são excepcionais. Legal, vamos torcer que ele venha logo ao Brasil, não? Vamos torcer, o ele e a filha. Tá certo, obrigado Ciro. Obrigado. Obrigado.